Olá, vamos falar hoje sobre o recebimento de herança? No caso de você ser herdeiro e receber rendimentos provenientes de herança, você precisa se atentar a duas fichas na declaração. Uma das fichas é com relação ao recebimento da herança como um rendimento isento. Rendimento isento é informado na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis no Código 14 de transferências patrimoniais referentes à herança. Você verifica que no Código 14, transferências patrimoniais, você vai informar o valor da herança recebida, não a tributação. No caso do bem recebido, você reflete esse bem na ficha de bens e direitos. Lembrando que você deve consultar o instrumento da partilha ou da decisão homologada para verificar você, como herdeiro, o que lhe coube. E informar, equivalente ao valor recebido que está lá em rendimentos isentos, você coloca o patrimônio recebido. Então, por exemplo, se você receber um imóvel, você vai informar em bens e direitos. Uma aplicação financeira, uma poupança, etc., esse valor vai aparecer lá em bens e direitos. Ou seja, o valor basicamente se repete com relação a rendimentos isentos e não tributáveis e também na ficha de bens e direitos. No caso de imóveis, você, como herdeiro, ainda tem a possibilidade, por exemplo, de fazer a transferência do bem para você com o valor de mercado. Se o imóvel está sendo valorizado a valor de mercado na sua declaração, tome cuidado porque você pode ter aí a incorrência em ganho de capital tributável. Se você não quer seguir por esse caminho, você pode transferir o imóvel pelo custo que estava informado na declaração do falecido, do decujo. Ou seja, o mesmo valor do espólio é passado como imóvel. É o valor que é passado para bens e direitos sem o aumento a valor de mercado. A Receita Federal faculta ao herdeiro fazer essa escolha. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.